Música Deixou sua armada, foi por amor, foi por amor Enro o seu sangue, é amor, é amor Aquela filha, com a rosa, sem demor Eu não mereço, mas vou atrasar, me alcançou Música Música Deus é quando é no esperado amanhã O meio de Deus está na vida Em cima e na frente Em cima e na frente O mundo vai Cali e vem Jesus Jesus 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 Eu me rendo você Amor de Deus Eu me rendo você Amor de Deus Eu me rendo você Amor de você Sim, vai a palavra de Deus Salve, salve, salve Galilê, Jesus, Jesus Galilê, Jesus, Jesus Jalilê, Jesus, Jesus Jalilê, Jesus, Jesus Jalilê, Jesus, Jesus, Jesus Jesus, 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 Jesus Jalilê, Jesus, Jesus, Jesus Jalilê, Jesus, Jesus, Jesus Feliz é Jesus, Jesus Deus que tira o pecado do mundo Quantos podem dizer amém Quantos podem dizer aleluia Quantos podem dizer glória a Deus E quantos conseguem saudade e alegria Galilê Jesus Galilê Jesus Jesus Galilê Jesus 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Grandes coisas estão por vir Grandes coisas vão acontecer aqui Dando atenção a você Grandes coisas estão por vir Grandes coisas estão por vir Quanto? 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 Grandes coisas estão por vir Exaltando o nome de Jesus